A paz do Senhor Jesus, família conversarosa, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? E sim, bora para mais um vídeo. Hoje vamos, ó, tá indo de motinho ali, armar um piquete, pertinho ali, mas quero levar vocês. Se eu conseguir ir filmando e dirigindo a moto, vamos ir ali ajeitar um piquete para de noite e ajeitar a água. Gostar para vocês um pouco da minha tarde de trabalho aí. Um videozinho simples, mas espero que vocês gostem. Deixa eu virar a câmera aqui. Vamos ver aí se conseguimos ligar ela fácil. Tem que acelerar aqui, né? Deixa eu tentar apanhar um ponto morto, ó, bichinho. Ó, achei o ponto morto facinho, acho que tem dia que a gente procura, não acho. Tá, funcionou? Agora vamos seguindo aí. É pertinho ali, é, dá sempre outros metros. É só para vocês irem carona, pelo lado de motinho. É pertinho ali, é, dá sempre outros metros. É aqui, vamos dividir no meio aqui pra fazer dois piquetinhos, temos o meio mal de páscoa aqui, daí o verão que foi plantado ainda tá pequeno, é aqui ó, eu vou levar lá na sombra ali na verga, é uma pera, ótimo, vamos botar uma pera aqui, senão depois ninguém consegue sentar nesse bão muito tempo só, aí ó, deixa a bichona morrer, cheguei amor, deixa eu desembarcar aqui, deixa a bichona aqui na sombra e vamos lá, o portão é lá, galera, tá, meus amigos aí do canal, pouco pasto, mas não tem o que fazer né, na verdade o piqueto aqui que eu vou dividir ali ó, os palanquinhos já estão, já estão postos ali, é só eu pegar o fio que é pra tá ali e esticar e daí depois lá no canto lá em cima tem a caixa, daí eu só subo lá naquele matinho ali, tem a manga ali na estrada velha ali e engato, desemenda a manga que vai lá pra caixa e faço desse água ali, se é que tá descendo, o água deve tá descendo bem fraquinho, faz dia que não chove, vamos ver se o fio não tiver aqui, daí tem que ir lá na casa buscar mais fio, mas era pra tá aqui, deixa eu me lembrar, é, era pra tá aqui o fio, mas vamos subir, é, um pouquinho, se não tiver aqui eu vou mostrar o busto, sabe, eu vou mostrando pra vocês aqui ó, daí essa noite eles vão ficar aqui, tá aqui, aliás, os palanquinhos, olha aqui, aberto aqui, daí amanhã eles vão ficar aqui, aqui tem meio pouco ó, capim, mas por baixo lá tem, tá naquele espinheiro, é mais grande, mas tem menos pasta, aqui é mais pequeno, tem mais pasta né, foi largado esse dia ó, esse capim vem aqui ó, os ures, você não tá enganado no nome desse capim, e vem, é bom quando é tão desse tamanho assim, porque quando ele cresce demais, que nem aquele ó, ali da beirada ali ó, ali não era oçado né, a beirada tem a cerca pertinho, não é, não era oçado, as vaca, as vaca até comem, mas comem as folhas mais molas né, quando ele cresce demais, elas já não comem a parte de baixo acho que eu nem vou subir lá, vou ter que ir lá na casa de novo, buscar o fio, que foi levado pra lá, não tá aqui vamos subir, vamos subir, vamos subir, vou caminhar um pouquinho, esse sol de 30 e poucos graus, vai dar uns 32 graus tem soja plantado aí, lá de baixo, lá de baixo, lá da mangueira, da velha, lá no fundo, vocês verem um cantinho de milho lá tem acho que 7 hectares, ou 5, não sei bem certo, de milho plantado ano passado aqui tinha o sorgo gigante boliviano plantado aqui e lá e esse ano, meu patrão não conseguiu semente, ele pegou, quando ele pegou ano passado, ele não conseguiu esse ano daí, só plantou milho, plantar milho agora aí, na safrinha, planta de novo, tá, deixa eu mostrar pra vocês esse palanquinho, ó, isolador, vou arrancar esse palanquinho aqui, pra mostrar pra vocês, ó, é de ferro né foi soldado, pedacinho ali, desce, fica, ali, desce até o chão lá passa o fio aqui, ó, desce foca ali, passa o fio aqui vem por baixo, aqui, por cima, assim, dentro aqui, e desce ali, só que aqui não é, não vai ser ligado, aqui é o outro balanquinho, vou mostrar uma visão aqui pra vocês, a sombra, hein olha lá, um pedaço da cidadezinha Irati, Santa Catarina, pedacinho da cidadezinha a caixa de água, ó, que eu vou ter que subir, ali em cima, pra engatar, ó a manga ali, já tá tudo, né, esses dias já vieram aí, semana passada, a outra, já vieram aí ó, tem um pouco de água já tá verde, água da semana passada, mas se eu pôo encher, ela já vai tudo fora, renova a água de noite, pra as vacas já fica tudo beleza aqui foi plantado, sósima ainda não nasceu, ó ó o milho que eu falei nos barancos, ó vamos aqui, pra essa cidade vou passar essa seda aqui também vou pular por cima aqui a manga já tá já vamos pegar de lá de lá tem que ter aqui, tem uma emenda da manga aqui agora que esteja vindo água que não dá pra deixar de lá que sem água já vamos descobrir se a liga não esteja vindo aqui água mas acho que tá aqui, tá não com a mão aqui é, não tá provavelmente esteja desemendado ali em cima daí já vamos lá já vamos lá ver ó, agora tá vindo vamos ver se tá vindo vamos pegar aqui outra mão solar aqui ó, tá vindo vamos ver se vai seguir ou vai já vai falhar faz dia já que não chove e a fonte ela vai secando o modelo Caxambu inteirado ali no meio da nossa daí conforme se chove aumenta a água ela puxa a água sozinha é, tá vindo bem pouco tem que subir ali aí já está emendado ali na outra emenda só vou emendar aqui só, vou agarrar aqui o celular um pouquinho aí, já emendado vamos subir ali vê como é aqui você tá emendado ali em cima e normalmente a vaca tem vaca aqui nesse aí dessa cerca esse potreirinho aqui vaca que sobe lá naquela parte lá e elas podem ter passado aqui desemendado é, mas não desemendado tá emendado aqui é aqui que podia ter desemendado tem mais uma possibilidade vou mostrar pra vocês não tem traçada não nem não precisa mais voltar olha lá outra possibilidade e olha lá o que está acontecendo olha lá olha lá olha lá o que está vazando falei que ficava no meio da nossa eles plantaram só olha as sementinhas até fora da terra aqui inteira aqui é, ó o que aconteceu a desemendada aqui solta forte aqui ó a água tá vindo, ó vazando cortou a manga aqui vamos ver se eu vou conseguir emendar aqui agora paralisar aí de gravar pra ver o que eu consigo fazer aqui ó tá vindo um pouquinho mas tá vindo, ó já botamos ele já selecionado ali tem que trazer uma borracha amará e já ficou bom agora é só descer lá pegar a moto a moto tá lá naquele coqueiro lá embaixo e ir lá na casa pegar o fio e depois voltar depois eu filmo quando eu tiver aromando o fio ó já tá descendo água ela vem empalhando aqui essa água ela vai renovar vai limpar bem aí já água limpa aí já vem já enche a caixa e de noite só larga a vaca vou lá buscar o fio já voltei vou lá na casa aqui o rolo de fio trouxe ele dentro dessa bolsa eu já tampei o banco do sol vou deixar aqui a moto tem vou levar lá na som agora vou aromar o fio aqui não teve como filmar subindo colocando fio ela é o fio ah, o fio tá em contato no chão vai pra chão aqui não que eu não vou ligar tô cansado ela é subir aí eu tava explicando pra vocês passo o fio ó rio passa ali por baixo fica como não vai ser ligado aí pode só pra vaca saber que o limite delas é até aqui vou explicar pra vocês o negócio aqui no portão apesar que é amanhã já pra largar desse lado aqui eu já vou tirar pra elas ir tomar água lá né senão como é que elas vão ficar sem água aqui e é só ali que tem água a caixa é pouca água como assim que vocês matam nem isso já seca mas daí tem água correndo né aqui ó aqui eu põe lá porque seria mais longe mas eu nem me liguei que amanhã vou ter que tirar igual pra largar do lado de cá mas como eu quero que elas vão aqui primeiro vou ter que transferir pra aqui ali mostrar pra vocês se consigo gravando ainda mais nesse calor aí no verão agora não dá pra deixar passar cedo mas nem querer se fosse um dia de chuva é né daí fosse verão mas igual tem que ter água tem que amarar aqui daí aí ó aí ó tá pronto hoje e noite vão aqui selado aí cada cerca amanhã vamos ali é isso aí família espero que vocês gostem do vídeo tenham gostado do vídeo e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo